Olá, bom dia! Está no ar a edição das 11 horas da manhã do repórter NBR. O número de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti caiu nos três primeiros meses desse ano se comparado com o mesmo período do ano passado. Os registros de dengue caíram 90%, já os de chikungunya recuaram 74% e os casos de zika tiveram uma queda de 97%. A divulgação dos dados que indicam queda no registro de dengue, chikungunya e zika este ano foi feita pelo ministro da Saúde durante o encontro da Rede Nacional de Especialistas em Zika. O número de casos de dengue registrados até 25 de março de 2017 caiu 90% se comparado ao mesmo período do ano passado. Os casos de chikungunya diminuíram 74% e os registros de zika caíram 97%. A queda expressiva nos casos dessas doenças foi resultado de um conjunto de ações voltadas para o combate ao mosquito Aedes aegypti. E para intensificar o controle do mosquito, o Ministério da Saúde vai ampliar em 2017 as parcerias com estados e municípios e os investimentos. 10 milhões de reais serão aplicados em novas pesquisas. Nós já investimos muitos recursos, já tivemos aqueles 65 milhões, CNPq, Ministério da Saúde, Ministério da Ciência e Tecnologia. Nós tivemos os 100 milhões da vacina da dengue do Ministério da Saúde, mais 100 do BNDES, mais 100 milhões do Ministério da Ciência e Tecnologia. Já está em teste humanos vacina da dengue, muito bom resultado, muito boa efetividade. Nós investimos nas vacinas da zika, no Instituto Evandro Chagas, na Fiocruz, já estão em teste macacos. Então, há um esforço enorme nosso de produção de conhecimento, de apoiar quem quer fazer desenvolvimento de conhecimento sobre zika, para que a gente possa não só atender a essa demanda, como compartilhar com o resto do mundo esse conhecimento. Além disso, o governo está investindo mais 114 milhões de reais em 52 novos centros de reabilitação de crianças com microcefalia, causada pelo zika vírus. O cérebro dos bebês com microcefalia não se desenvolve de maneira adequada. A estimulação precoce das crianças é feita nesses centros especializados. De acordo com o Ministro da Saúde, foram confirmados 2.542 casos de bebês com microcefalia no Brasil e a maior parte deles já são atendidos nos centros de reabilitação. 80% das crianças com microcefalia já estão sendo atendidas com atenção especializada e a maioria delas, mais de 55%, estão atendidas com puricultura e com estimulação precoce. E os Correios estão investindo na modernização para ganhar mais espaço no mercado. Exemplo disso é o serviço de telefonia móvel, que já funciona em São Paulo. Outra novidade agora é a oferta de um serviço mais barato de armazenamento e distribuição de produtos para micro e pequenas empresas de comércio eletrônico. Para o químico Igor Ramon, o reconhecimento dos clientes foi um caminho natural ao esforço para realizar o sonho de abrir o próprio negócio. Mas acabou esbarrando em um problema. Como atender aos crescentes pedidos de sua loja virtual de tintas para cabelo com a estrutura de uma pequena empresa? A maior dificuldade do e-commerce é o espaço físico, que é limitado, e o número de funcionários, que são poucos. Então, se você vende muito, você não consegue entregar os pedidos. E fora o tempo que você gasta. Para que empresas como essa no Distrito Federal tenham acesso a uma solução logística mais barata e de alta tecnologia, os Correios oferecem o serviço de armazenagem e distribuição para pequenas e micro empresas do comércio eletrônico. Já são dois centros operados pela estatal e outros quatro devem ser inaugurados ainda nesse semestre. Contando com uma solução completa de logística e uma redução no preço do frete, que pode chegar a 50%, o Correios Log se torna uma ajuda e tanto para as empresas menores. A gente recebe, confere, armazena isso e faz o atendimento dos pedidos. Então, a cada venda pela internet, em qualquer lugar que ele faça, inclusive pelos vários canais de venda na internet que ele tenha, tudo isso chega aqui no armazém e aí sim nós retiramos da nossa estrutura de armazenagem, empacotamos, imprimimos as etiquetas, fornecemos as embalagens, inclusive, e colocamos isso no fluxo de distribuição do próprio Correio, inclusive. E para o Igor, essa parceria não poderia vir em melhor hora. A gente está crescendo a partir desse momento que a gente começou essa integração com os Correios. Atuar na proteção do país, em fronteiras, na construção de estradas, em serviços de inteligência ou ajudando quem está em situação de risco. A carreira nas Forças Armadas é símbolo de desafio e conquista para vários jovens, como mostra a repórter Natália Mello. Disciplina, amor à pátria, dedicação exclusiva. Para esses jovens, a vocação para servir as Forças Armadas falou alto desde cedo. São futuros sargentos que agora fazem cursos de especialização nessa escola de ensino militar no Rio de Janeiro. O aluno Barcelos está se qualificando na área de intendência e vai trabalhar na área administrativa do Exército. Com o setor de aquisições, licitações e contratos, que é a SALC, que é a parte que faz as compras dos materiais que vão ser utilizados dentro de uma organização militar. O jovem, que já tinha sido sargento temporário, conta que fazer carreira no Exército sempre foi um sonho. O plano agora é continuar os estudos. Me habilitar em um idioma, que é um setor dentro do Exército que abre muitas portas para a carreira, e fazer uma faculdade futuramente. O jovem, ele tem que ter em mente que a carreira militar, ela abrange diversas peculiaridades, como conviver com risco, estar disponível 24 horas por dia, ele tem que ter um bom preparo físico, aliando a sua vocação e seu anseio e a sua vontade de servir a pátria de forma plena. São várias as áreas de atuação oferecidas para quem pretende seguir carreira nas Forças Armadas. No caso do Exército, o ingresso pode se dar por meio de concurso público, alistamento militar obrigatório ou processo seletivo. Para mulheres, não há distinção na forma de ingresso. Joyce concluiu o ensino médio enquanto fazia um curso de técnico de enfermagem. A certificação deu um empurrãozinho para aprovação na prova do Exército na área da saúde. Eu sempre me encantei, assim, sempre algo dentro de mim me chamou a atenção para que eu fosse militar. E eu acredito que quando eu entrei aqui, eu encontrei essa vocação. Estava superando todas as minhas expectativas, eu tenho me dedicado, né, tanto no estudo quanto na área física. O soldado S. Ferreira ingressou nas Forças Armadas pelo alistamento militar. Ele continuou no Exército após cumprir o período obrigatório de um ano. No exercício da profissão, ele conheceu a topografia, ciência que estuda as condições da superfície de um território. Minha expectativa agora é tentar ir à carreira militar, que é a prova, através da prova, para sargento, ingressar nessa carreira mesmo de topografia, que eu achei bastante interessante. E para quem pretende seguir carreira na área, fica a dica de quem entende do assunto. Se dedicar nos estudos realmente e fazer um preparo físico para ingressar no período básico ali. Estudar muito e se preparar fisicamente. Focar no objetivo, que lá na frente vai ter recompensa. Pela glória do Brasil, tudo faremos. Das granadas, o fraco não nos aterra. Somos fortes e vivos. Nós ficamos por aqui, voltamos ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe a nossa rede com o Αíso do Brasil. Acompanhe as novidades. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Acompanhe as novidades também em suas redes sociais. Acompanhe as novidades também em suas redes sociais. Obrigado.